Espere por isso, espere por isso. Três mil anos depois... Espera, Ludin, aguardem, aguardem. Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Espera, espera, aguenta aí um pouquinho. Rapaz, se fuder esse timing, velho. Isso. Isso, calma, espera. Por que que eu tomei dano? Você enfiou o pé ali, você enfiou o pé. Porque o moinho dá dano se você encosta no ele.